Hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo, onde eu me passei por chinesa, eu acho que eu consegui enganar direitinho e o desenrolar dessas histórias também são bem interessantes. Mas antes, já dê o seu like nesse vídeo, se você não for inscrito, já faça o quê? É isso mesmo, já se inscreve no canal e vamos começar, vamos lá! Na China tem muitos povos, 56 povos ao todo e 55 são povos minoritários. O que seriam esses povos? Pra gente entender direito, vamos usar o exemplo dos índios. Os índios no Brasil, o índio da tribo tal, seria um povo. Os imigrantes italianos de uma cidade específica, seria outro povo. Os imigrantes holandeses de outra região, seria outro povo. Então, na China ao todo são 56 povos. Mais de 90% é do povo Han. E os outros, aproximadamente 10%, são desses outros 55 povos. E como é que surgiram esses povos? Alguns foi por união, então uma cidade que se uniu à China, ou um povo que foi conquistado em guerra. Então, foi isso que aconteceu. Então, se você for ali para o sul da China, você vai ver que tem um povo que se originou da Tailândia. Se você for ali para o norte, na Mongólia, você vai ver que tem um povo que se originou da Mongólia. E no noroeste da China, ali na região onde fica o Kaziqistão, o Uzbequistão, os Kistão, tem vários povos chineses que se originaram daqueles países vizinhos. A província onde ficam esses povos se chama Xinjiang. É uma província que está sempre em conflito, e às vezes o governo tem que ir lá a paz igual à situação. É uma região de muitos muçulmanos, e vários dos chineses que moram lá, digamos, a maioria dos chineses que moram lá, eles não têm uma feição 100% chinesa. Eles têm traços ocidentais, um olho maior, olho claro, cabelo claro, às vezes até cabelo enrolado, um loiro enrolado. Então, para quem não sabe, diria que eles são estrangeiros, que são russos, ou que são de outros lugares, nunca imaginariam que eles são chineses. Mas eles são chineses, e são descendentes de pessoas que, há centenas de anos atrás, faziam parte de uma região que foi conquistada pela China. Então, nessa época, eu tinha 9 anos de idade, e a gente foi visitar uma amiga nossa que estava doente. Ela estava no hospital, estava lá já fazia vários dias, e por educação e pela amizade nós fomos. levamos algumas frutas, como é de costume chinês, quando você vai visitar alguém, e lá estava ela. E várias outras pacientes, creio que eram 6 camas no quarto. Fomos meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs. Meu pai bem brincalhão, e às vezes a gente vai na dele. Essa amiga nossa nos conhecia muito bem, conhecia o jeito do meu pai muito bem. Então, meu pai já chegou bem alegre, foi se apresentando para todo mundo lá no quarto. Foi já fazendo amizade com o pessoal, e ele deu uma espertinha, e ele pensou assim, vou fazer uma brincadeira com esse povo, vamos ver se eu engano eles. Então, ele começou a dizer que a esposa dele, minha mãe, era uma russa, e ele era um chinês daquela região. Vou ter que abrir um parêntese aqui. Os chineses daquela região, geralmente em casa, ou na terra deles, na vila deles, eles falam o dialeto próprio, que é muito parecido com o russo. É bem diferente do chinês. Então, acaba que quando alguns deles vão falar chinês, vão falar mandarim, fica com um sotaque bem pesado, um sotaque de gringo mesmo. Então, meu pai se passava por pessoa, por uma Xinjiang, uma pessoa lá de Xinjiang, com tranquilidade, com facilidade. Então, ele começou a enrolar as meninas lá do quarto, ó. Eu sou chinês lá de Xinjiang, e a minha esposa é russa. A gente casou, e a gente tem essas três filhas. E como o meu chinês e das minhas irmãs eram bons, fui bem convincente pra eles. Ah, o chinês, que casou com a russa, e teve três filhas, que falam muito bem chinês, porque elas são chinesas. E foi esse brinca, brinca, ri, ri, vai e volta. Pronto, vamos embora. Dias depois, quando essa nossa amiga saiu do hospital e foi nos visitar, ela contou o que tinha acontecido no dia seguinte. No dia seguinte, o pai de uma das pacientes daquele quarto foi visitar ela, visitar a filha. E a filha estava toda animada contando a novidade do dia anterior, que tinha ido um chinês da região de Xinjiang, com a sua esposa da Rússia e três meninas bonitas lá visitar a outra paciente. Quê? Não, 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 não. A nossa amiga logo cortou. Não, 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 não. Ele enganou vocês, a gente enganou vocês. Como é que vocês são tão ingênuos, gente? Eles são brasileiros. Eu acho que daquele momento já se tornou uma história ainda maior, porque não era mais o chinês com a russa, aí já era a família de brasileiros. Então a história fez mais sucesso ainda. Várias vezes, meu pai andando na rua, meu pai, ele tem uns traços um pouco asiáticos. Tem alguns brasileiros aqui no Brasil que inclusive chamam ele de chinês, apelidam ele de chinês. Ele não tem nada de sangue chinês. Ele só lembra um pouquinho pelo olho dele ser um pouco puxado. Eu já fiz um vídeo aqui com meu pai e vocês podem ir lá dar uma olhada. Em 2017, quando eu viajei de volta para a China, teve um momento lá que eu precisei pegar um transporte, tipo um táxi de aplicativo, e eu não tinha o tal do aplicativo. Mesmo baixando o tal do aplicativo, eu não conseguia botar dinheiro dentro. E o preço dos táxis era abusivo. Olhavam para mim, ah, você não tem o aplicativo, você deve ser gringa. Jogavam o preço lá nas alturas. Então, em um certo momento, eu pedi um favor para uma chinesa amiga minha. Pede um Didi, aí para mim, que é como se fosse o Uber deles. Pede um Didi, eu vou te dar o dinheiro aqui em espécie. E aí, depois ele desconta do seu aplicativo. Então, eu fiz isso. Entrei lá no carro. O cara disse que era a primeira viagem dele. Então, a gente foi batendo papo. Eu falando para ele que fazia tempo que eu não ia a Pequim, que Pequim tinha mudado muito, ia à poluição. Eu falei que eu era casada. Papo vai, papo vem. E foi super tranquilo. Chegando lá no lugar, eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Porque até então, ele não tinha perguntado de onde eu era. Não tinha elogiado o meu chinês. Isso acontecia sempre. Então, eu achei estranho. Por que que não falou nada, não comentou nada? Não que eu esteja me gabando. Mas na China, se você abrir a boca e falar Oi, bom dia. Ele já vai logo. Nossa, você falou tão bem chinês. Parabéns. Então, eu já comecei a achar estranho. Porque aquele cara não tinha comentado nada. Não tinha perguntado de onde eu era. Então, eu virei no final da corrida e perguntei para ele De onde você acha que eu sou? E ele me respondeu dizendo Quando eu te vi de longe, eu pensei que você fosse russa. Mas quando a gente começou a conversar, eu tive certeza que você era de Xinjiang. Que era justo daquela região onde tem muitos muçulmanos e descendentes de europeus. Naquele momento mesmo, eu parei e expliquei para ele que eu era brasileira. E aí que começaram vim as perguntas. Nossa, você está aqui há quanto tempo? E tal, e tal. E essas foram as duas vezes que aconteceu comigo que eu enganei, entre aspas, um chinês fazendo com que ele pensasse que eu era chinesa. Mesmo sem ter as feições, os traços chineses. Inclusive, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Onde eu dei uma pincelada nos povos minoritários da China. Esses povos, eles têm alguns benefícios do governo. Eles têm cotas para estudar. E agora me diz, você acha que isso daqui passaria por chinês? Eu acho que não tem nada a ver. Aí vocês me dizem aqui nos comentários se faz sentido os chineses acharem que eu era de lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem deixar qualquer comentário aqui na parte de baixo, qualquer dúvida que eu vou responder. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. Até a próxima. Sejinha!